Hoje é 20 de maio, dia mundial das abelhas, mas você sabe me dizer por que essa data foi escolhida para homenagear o animal mais importante do planeta? Se não sabe, se inscreve no canal e vem comigo! Salve, salve a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Apsilogia, eu sou Pedro Santos e hoje eu vou te contar a história completa por que o dia 20 de maio foi escolhido para ser o dia mundial das abelhas. Quem acompanha o meu canal há mais tempo já sabe que ao longo dos vídeos eu falei vários nomes importantes da história da apicultura mundial e todos eles viveram muitos anos. Langstroth, Schenck, Dr. Eva Crane, Dr. Kerr, entre outros. O personagem de hoje se chama Anton Jansa e é o primeiro personagem histórico, folclórico aqui da apicultura mundial que faleceu jovem. Adivinha só? Ele nasceu no dia 20 de maio de 1734 e faleceu em 13 de setembro de 1773. Isso quer dizer que ele faleceu com 39 anos de idade, mas aqui cabe uma ressalva que naquele tempo a expectativa de vida da população era em torno de 60 anos, então ele não morreu tão jovem quanto parece. Hoje uma pessoa com 39 anos de idade falecer é algo que não é comum, não é esperado, mas naquele tempo não era tão estranho assim. O Anton, ele era apicultor e pintor. O pai dele já era apicultor. O pai dele criava as abelhas e ele teve três filhos. Desses três filhos, um deles era o Anton. Os outros dois não quiseram nem saber de abelhas, mas o Anton se interessou em seguir a carreira do pai e foi estudando por conta própria as abelhas e compreendendo como cuidar delas da melhor forma possível. E como eu disse, além de apicultor, ele se interessava por pintura, ele era um excelente pintor. Então adivinha o que ele fazia? Exatamente, ele pintava a frente das colmeias. Então até hoje existe na cidade em que ele nasceu um museu em homenagem ao Anton e Ansa, com várias colmeias que ele mesmo pintou manualmente. Eu vou colocar algumas imagens aqui na tela e pra você apreciar com maior riqueza de detalhes, dá um pause no vídeo porque eu não posso prolongar demais as imagens por questão de direitos autorais. As imagens não são minhas. Então dê um pause no vídeo e veja com calma os detalhes de cada obra que ele fez, né? A que for possível ver, a qualidade da imagem não é tão boa também. Como vocês puderam perceber, além das pinturas na parte frontal das colmeias, essa colmeia é um modelo bastante diferente das que nós conhecemos aqui no Brasil, que é o modelo padrão Langstroth ou Aschenk. Essa colmeia recebe o nome de colmeia Ansa porque foi ele mesmo que a desenvolveu. Ela lembra uma caixa de sapato com um alvado na parte da frente, bem pequenininho. E a vantagem dessa colmeia para a região dele é que ele construiu de forma como se fosse um bloco, como se fosse uma caixa de sapato mesmo e que ele pode colocar várias próximas umas das outras. Por quê? Lá nessa região é muito frio, então pra facilitar o manejo e poder cuidar melhor das abelhas, ele criou esse sistema que lembra o meliponário. Você tem uma estrutura grande de madeira em que você encaixa as colmeias ali. No caso da meliponicultura, o pessoal não encaixa as colmeias, ele só coloca lá numa estrutura que vai manter todas abrigadas no mesmo espaço. Então quando você vai cuidar de uma, você consegue cuidar de todas ao mesmo tempo. Facilita o manejo. Por isso que esse modelo de colmeia Jansen, você vai ver várias colmeias, uma ao lado da outra, uma em cima, outra embaixo, como se fossem pequenos blocos mesmo, tudo de encaixar e tirar. Em questão de produtividade, não era a melhor opção que tinha, mas para ser cuidado durante o inverno, que era muito rigoroso na região, facilitava a vida do Anton Jansen. E essa região fria, lembre-se que eu falei que ele nasceu em 1734. Naquele tempo, essa região que ele nasceu recebia o nome de Cárnica. Ah, agora você se ligou porque nós temos a abelha Cárnica. Adivinha de onde que ela veio? Exatamente. Geralmente, as abelhas recebem o nome da região de origem delas. Então, a Apis Melifera Cárnica veio da região Cárnica. A abelha italiana, a Apis Melifera Ligústica, veio da região da Ligúria, na Itália. A abelha caucásica, ou caucasiana, ela tem origem no Vale do Cáucaso, na Rússia. Tem informação demais, galera! Hoje, essa região cárnica já não é mais chamada de cárnica. Ela foi dividida em vários países, houve muitas guerras ali, divisão de territórios diferentes. Já pertenceu a várias regiões, mas hoje, em 2021, ali encontra-se um país chamado Eslovênia. Então, agora você sabe que a Apis Melifera Cárnica, ela é uma abelha de origem da Eslovênia. Que, por sinal, vai sair um vídeo aqui no canal falando sobre o controle genético de abelhas na Eslovênia, que, na minha opinião, é um dos melhores do mundo. Quando eu contar essa história, vocês vão ver que o nosso controle genético no Brasil, nós estamos, basicamente, no zero, a Eslovênia está lá no topo. É muita diferença, é muito discrepante. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Hoje, eu estou explicando por que o Dia Mundial da Abelha foi adotado no dia 20 de maio. Então, nada mais foi do que uma homenagem ao Anton Jansa. E por que ele recebeu essa homenagem? O que ele fez demais pela apicultura? O Anton foi o pioneiro da apicultura moderna e o primeiro professor de apicultura do mundo. Na época, ele assumiu como professor pela Áustria. Então, pense, hoje em dia já é difícil você ser professor, imagina, em 1700 e bolinha. Não era nada fácil, ele conseguiu esse feito numa área que ainda não era explorada, assim, vamos dizer, educacionalmente. E a sua contribuição foi tão grande que a Eslovênia entrou com um pedido lá na ONU para que o dia 20 de maio fosse adotado como o Dia Mundial das Abelhas em homenagem à data de nascimento do Anton Jansa. E até hoje, nos congressos mundiais de apicultura, chamado Apimondia, sempre tem alguma coisinha remetendo ao Anton. Seja um pôster, seja uma fotografia, seja uma referência a algum trabalho que ele fez. Ele escreveu dois livros, só que como é muito antigo, é muito difícil encontrar. Basicamente, é uma relíquia e existem pouquíssimos exemplares. E foram escritos em alemão. Então, eu particularmente não entendo nada de alemão, mas quem sabe um dia eu posso encontrar um exemplar desse, pelo menos para tirar uma foto. Esse é o tipo de vídeo que não te ajuda em nada no manejo, seja no apiário, seja nas colônias. Mas se você vive de apicultura ou quer viver de apicultura, é muito importante você ter conhecimento geral sobre a história da apicultura, saber de onde surgiram as coisas. Isso facilita o seu entendimento de muitas coisas. Você agrega conhecimento ao seu produto. Então, o seu produto vale mais porque você tem conhecimento sobre ele, de onde ele surgiu, como que ele é feito, por que que ele é assim, por que que ele é assado. Conhecimento passa credibilidade. Não é à toa que o slogan do meu canal é polinizando conhecimento. Porque o que eu faço é pegar um pouco do que eu sei e passar para mais pessoas. E eu sei que essas pessoas vão multiplicando, passando para outras pessoas. Esse é o meu propósito. Eu espero que nesse dia 20 de maio, vocês tenham um ótimo dia. E lembre-se que as nossas abelhas são fundamentais para a nossa existência. Agora que você sabe o motivo por que o Dia Mundial das Abelhas é hoje, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!